Nesse período de inverno, é comum surgirem doenças respiratórias, principalmente nas crianças. Atitudes simples podem ajudar a evitar esse tipo de contaminação, mas caso aconteça, é muito importante alguns cuidados. As crianças de até 12 anos são os principais alvos das doenças respiratórias, como a gripe e o resfriado. Apesar de deixarem os pequenos com sintomas parecidos, existem diferenças entre uma infecção e outra. Normalmente, em um quadro de resfriado, a gente tem sintomas mais brandos, mais suaves na criança. Quadro de tosse, uma febre baixa, um espirro, uma dor de garganta. E normalmente, os dias de sintoma também são reduzidos, 4, 5 dias. Na gripe, já tem os sintomas mais elaborados. Você fica em um quadro mais arrastado, você tem de 5 a 7 dias de sintoma, você tem uma febre mais persistente, acomete mais via aérea inferior à parte pulmonar. Então, a criança fica mais secretiva, tem uma febre mais prolongada, fica um pouco mais prostrada. Os vírus responsáveis pela manifestação dessas doenças também são diferentes. A gripe, normalmente, é cometida por um outro tipo de vírus. O vírus da influenza, a influenza A e B, que estão em alta no momento, e o resfriado simples por outros vírus, que é o rinovírus. E tem, realmente, esses sintomas mais brandos. As doenças respiratórias costumam aparecer entre março e julho. E não são só essas duas, não, viu? A bronquiolite também tem preocupado, principalmente, os responsáveis por crianças de até 2 anos de idade. Na criança menor, faz um acometimento dessa parte respiratória inferior. A criança fica mais cansada, ela tem um desconforto respiratório mais importante. E é também necessário a avaliação médica. Apesar da sazonalidade, é possível evitar essas três doenças virais. E uma das recomendações é sair dos espaços fechados e aproveitar mais áreas ao ar livre. Lavar as mãos também é essencial. Sempre evitar lugares aglomerados, higienização das mãos, porque o contágio é gotícula, é um espirro que a pessoa dá. Então, quando você está em um ambiente fechado, muito aglomerado, o contágio é muito mais fácil. Então, evitando esse tipo de coisa, higienização das mãos, lavagem nasal, são tudo formas de estar evitando esse contágio. A Lívia entende bem sobre os benefícios. Mãe da Antonella e do Henrico, ela faz questão de trazer os pequenos para o ambiente livre, que garante benefícios e muita diversão. Sair de casa é melhor, né? Estar fora de quatro paredes, com certeza, diminui a proliferação, eu acredito nisso. E eles acabam tendo uma tosse ou outra, mas logo se recuperam, a imunidade sempre está alta, graças a Deus. Já passamos uma fase de maior índice de doença, com os meus filhos especialmente. A pediatra reforça que a vacina também é uma forte aliada. É muito recomendada a vacinação a partir dos seis meses de idade, seguindo o nosso calendário nacional de vacinação e, inclusive, a vacina do Covid. Mas em caso de contaminação, a médica ressalta que as doenças respiratórias têm tratamento e cura. Por isso, é sempre bom os responsáveis estarem atentos aos sintomas. Sempre procurar o médico em caso de quadro muito prolongado, uma febre persistente, a criança quando fica mais prostrada, mesmo sem estar com febre, a criança que não quer se alimentar, que não quer ingerir nem líquido, quando tem desconforto respiratório, isso é muito importante, estar sempre atento nas crianças, barriga fica funda, entrando, a criança deixa de mamar, dificuldade mesmo de respirar, são sintomas que devem sim procurar uma unidade de atendimento para uma avaliação dessa criança.